Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespaw é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui, mano, pra trazer pra vocês a continuação da série Dos melhores decks do Clash Royale, beleza? Aquela série que vocês gostam pra caramba, e aqui você vai dar like nesse vídeo Porque você gosta da série e você sabe valorizar o que você gosta, não é mesmo? Muito obrigado, cara, vamos lá, velho, qual que vai ser a pegada de hoje? O deck que eu quero mostrar pra vocês é um deck forte pra caramba, tá? Forte pra caramba, que é o deck de Lava Round Só que, eu fiz uma modificação, a maioria da galera usa essa variação aqui com a gangue de Goblins, beleza? Só que eu resolvi trocar pro Cavaleiro, por quê? Porque com o Cavaleiro eu consigo counterar melhor o Corredor E eu também, velho, consigo usar ele pra fazer um contra-ataque de Cavaleiro com Balão, beleza? Eu acho isso muito legal e na maioria das vezes funciona, é sério, tá bom? Então, bora lá, velho, vamos procurar aqui, cara, nossa, primeiríssima partida E a gente vai tá jogando contra o DamienXBlash do HashtagGaming Tudo bom contigo, velho? Boa sorte, cara Vamos torcer pras coisas funcionarem direito Porque essa é a segunda vez que eu tô gravando vídeo Porque eu acabei de perder uma gravação muito, muito boa, tá? E isso me deixou bastante chateado, cara É sério, eu vou começar agora, velho, fazendo um combo de servos na torre da esquerda Com Cavaleiro de preferência, tá certo? Ah, aí sim, hein, mano? Muito obrigado pelo teu zap, cara Se ele mandar arqueirinha, eu vou ser obrigado a gastar bola de fogo Mas aparentemente esse não vai ser o caso Não é mesmo? Eita, velho, tá bom então, cara Tipo O meu medo, na verdade, é eu jogar o coletor e o rapaz estiver mineiro Não tenha mineiro, não tenha mineiro, não tenha mineiro, não tenha mineiro Ele tem corredor Beleza, e o rapaz jogou errado Eu fui bater... Eu fui bater palma pro cara? Aí, ó, aí, ó Muito bem, tá? O objetivo dele, na verdade, era jogar o corredor em cima do meu coletor Mas aparentemente a coisa não deu muito certa pra ele Na verdade, a vantagem ainda é dele Eu não vou mentir pra vocês, tá? Só que aparentemente A partir do momento que entrar em dobro de elixir Eu acho que ele não vai ter nada Pra parar o meu deck de lava round, beleza? Eu posso estar totalmente errado Ele pode ter, sei lá, uma torre inferno Ou uma bruxa sombria A qual eu não esperava Tá bom? Mas... Tu não tem horda de servos, né, ô Demian? Se tu me aparecer com horda de servos Eu vou ficar bastante chateado, cara É sério, tá? Ah, beleza, mano Dessa maneira eu vou conseguir levar a torre dele E se bobear ele mal vai conseguir Encostar na minha torre Tá certo, velho? Que situação desagradável, cara Tipo, eu não quero falar nada, tá? Mas eu tô falando o que eu tô vendo no jogo Beleza? E agora a questão é Jogar ou não jogar o coletor, mano? Eu vou jogar... Isso pode dar muito z... Vai dar uma zebra tão grande Vai horda de servos, vai horda de servos Quê? Quê? O cara tá usando golem Com corredor, mano? Quê? Por essa, eu juro pra vocês Eu não esperava Agora, qual que é o esquema? É empurrar o lava round Pra gente dar três coroas no cara, velho É a única chance da gente ganhar essa partida Caso contrário, eu vou tá muito ferrado Beleza? Mano, eu vou defender esse combo dele Não tô nem aí, cara Pé aqui Pé aqui Tu tá louco, mano? Ó o balãozinho na tua torre, velho Lá vai o balão Subindo, subindo Muito contente Lá vai ele Mano, mano, mano Dois lava rounds e dois balões na torre do rapaz E eu não quero falar nada Mas agora sim A situação ficou feia pro seu lado, cara Caraca Tipo, eu tenho certeza Por essa ele não esperava E nem eu Tipo, eu não imaginava que o cara tava usando o corredor com golem É uma variação, na verdade, que eu nunca vi na minha vida Golem com corredor Legal, cara Tipo, eu não sei se funciona Às vezes funciona muito bem Falgore YouTube Mano, eu já ganhei desse cara Se eu não me engano Ele já apareceu no último vídeo No antepenúltimo vídeo Eu tenho certeza, mano Que eu joguei com ele recentemente Tá bom, cara? E agora A gente vai enfrentar ele novamente Qual que é a chance disso acontecer, mano? Que bizarro, cara Se eu não me engano Ele tá usando um deck de Corredor É Eu errei, tá? É x besta Eu lembrei Ele realmente apareceu aí No último vídeo O qual eu trouxe Qual foi o último vídeo do canal? Mano, eu tô viajando, velho Qual que foi o último vídeo do canal? Eu juro que eu não lembro Beleza O de ontem, mano Caraca Eu tô doido Eu não tô doido Não é possível Eu vou mandar bola de fogo em cima da testa oculta dele Só pra garantir que a gente vai conseguir chegar nela Na torrezinha do rapaz E tu tá zoando o balão Qual que é o teu problema, balãozinho? Por que que tu não foi direto pra torre do cara? Foi pra torre do rei, velho? O balão passou do lado da torre Do lado Do lado Mas ele não foi pra torre por quê? Porcaria, cara Eu vou mandar agora o coletorzinho O qual Talvez isso dê certo Porque se ele mandar a x-besta Eu mando O meu digníssimo cavaleiro Com os servos E normalmente Isso funciona, cara Beleza Beleza Isso foi bom pra caramba Cara, isso foi bom pra caramba, velho Me desculpa, fogo Me desculpa, velho Não fica chateado, cara Porque, tipo, se eu tivesse usando a variação Com o Gangue de Goblins Eu teria perdido o jogo, tá? Eu já teria perdido Mas Como eu tô usando a variação com Como é que é o nome? Com a Gangue de Goblins Isso tá funcionando muito bem, cara É sério Eu tô até agora tentando lembrar Qual que foi o vídeo de ontem Que não é possível Que eu não lembro o que eu fiz ontem, velho Isso é ridículo O deck de ontem, mano Foi o deck de... Foi algum deck, tá? Foi algum deck Eu tenho certeza que eu lembro que foi algum deck Mas agora qual deck foi? Não lembro Porcaria, mano Eu juro É que às vezes acontece isso, sabe? Da coisa tá na ponta da língua E eu não lembrar Mas eu tenho daqui a pouco Até o final do vídeo Eu vou lembrar o vídeo de ontem Beleza? Então eu quero lembrar Como que eu ganhei desse cara Porque o deck dele Era muito fraco contra o meu Eu vou ver meu canal Que meu canal tá aberto aqui Eu vou ver qual que foi o vídeo de ontem agora, velho Vamos lá Eu vou ver o vídeo de ontem agora, parça Calma aí Foi deck de P.E.K.K.A. Lembrei, tá? Mano Você está de zoeira com a minha cara Tá bom? Você está de zoeira com a minha cara Beleza Ele quase conseguiu Não, não chegou nem perto De levar minha torre, beleza? Essa é a verdade Não chegou nem perto Mas agora ele vai ter que lidar com um combo Que meu brother vai ser talvez fortinho, cara Mano, para de encher meu saco, velho Tu para de encher meu saco, velho Não enche meu saco, companheiro Para com isso Para com isso Bola de fogo em cima de tudo E agora A torre dele Não foi pra fita ainda, mano Aí tu está zoando com a minha cara, velho Agora sim Que? Maravilha Ele foi pra fita, tá? Ganhamos do Folgore, cara Novamente Que azar, velho O cara já pode pedir música daqui a pouco, tá bom? Se o Folgore aparecer no último vídeo também Tu vai poder pedir música também, velho É sério, tá? Maravilha E agora a gente vai estar jogando contra o Janjiro Do Fênix e Esportes E o cara tem 4.706 troféus Ou seja Ou seja, nada Tá? Eu vou começar com um cavaleirinho Para a gente tentar descobrir Qual que é o deck do Meliante Beleza? Ô, Jaijiro Qual que é a tua, cara? O cara é mal educado, mano Ele não Quer ver, ó Vamos ver se ele é mal educado Eu mandei boa sorte Algo me diz que ele vai ignorar O meu boa sorte Ele não vai mandar nada Ou seja Eita Eita Budega Não tem a flecha Não tem a flecha Não tem a flecha Não tem a flecha Não tem flecha maravilha, mano Agora eu me caguei Eu não vou falar nada Beleza Caramba, que cagaço Se ele tivesse flecha Eu ia estar muito ferrado Beleza Eu vou mandar o coletor Na esperança De ele não jogar mineiro nele Porcaria Agora eu tomei na jabiraca Agora eu tomei na jabiraca Bonito, velho Bonito Tá certo? E ele tá usando A variação, cara Com o... Deixa eu ver se tá tudo funcionando Tá tudo funcionando Eu tava achando que eu fiz besteira Mas tá tudo funcionando bonitinho Ah, eu tava achando Que ele tava usando a variação Não, ele tá usando a variação Com cabana de goblin Beleza Tá certo, cara Isso sinceramente Vai acabar atrapalhando Um pouquinho meus planos Mas nada assim Que tipo Não dê pra ganhar o jogo Tá certo? Ele jogou um mago elétrico Que eu não achei legal, velho Justamente porque agora Eu vou conseguir acertar Um mago elétrico E também A cabana de goblins Do meliante Beleza E se por acaso A única maneira De ele counterar A horda de servos For o mago elétrico Ele já tá ferrado, mano Ele já tá ferrado Ah, ele tem veneno, mano Caraca Beleza O Jajiro Eu realmente não imaginei Que ele ia ter veneno no deck Tá certo? Eu vou puxar agora O pecão aqui Boa Maravilha, cara Mano, mano, mano Não fica chateado, cara Não fica chateado Porque tudo na vida passa Eu nem vou mandar o coletor Cara, por que eu não vou fazer isso? Porque já entrou em dobro de elixir E a vantagem já é minha Beleza? Ou seja, não tem por que Eu jogar o coletor agora Nesse momento Eita Jajiro Eita Jajiro Que situação, hein, mano Que bodega, cara Que isso? Eu vou mandar agora a horda Aqui nesse cantinho Só pra gente dar conta De counter ali A cabana de goblins dele Eita, velho Bola de fogo Em cima de tudo Isso não foi bom, cara Isso foi horrível, velho Foi horrível Foi uma porcaria Tá certo? Porque ele tem Veneno Mano, o deck dele é muito chato Cara, essa é a mais pura verdade O deck dele é insuportável Eu vou mandar novamente o Lava Round E eu tenho que ficar muito esperto Muito esperto Com esse pecão dele, tá bom? Caso contrário Isso vai me dar muito trabalho, parça É sério, beleza? Porque infelizmente Calma aí Beleza, cara Tipo Tipo, beleza Ai, beleza Maravilha Maravilha Ele gastou ali a bodega do coisa E agora eu vou mandar a bola de fogo Em cima de tudo Tá certo? Se bobear Isso vai dar certo Eu vou levar a torre dele Eu Tu tá zoando com a minha cara, Jaijiro Ô, Jaijiro Ô, Jaijiro Que que é isso, cara? Tu vai deixar Eita, meu brother E a torre dele A torre do nosso amigo Jaijiro Vai pro famoso Beleléo Caramba, cara Que isso, velho Maravilha, mano Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes Também se inscreve no canal Se você for novo, beleza? Fui